O que tal? O que que tão achando? Põe lá os pescadores, o que que acharam da temperaturazinha que a gente tá? Agora tá quente, até abri a jaqueta, já teve pior, de manhã tava menos um. Que tempinho caboteiro, cabuloso. Mas, como vocês já viram aí, a gente já... mais um unboxing. Mais um unboxing pra vocês. Bem o que a gente tá precisando pra tentar passar por cima desse frio. Olha ali, não sei se vocês vão enxergar. Menos um pra amanhã. Menos um a doze, dois a quinze, que é beleza, fim de semana. Ó, fim de semana melhora um pouco. Mas todos esses dias de frio, duvido que a água faça alguma caloria só com dois dias de sol. Mas, nós vamos pescar. E mostrar pra mim e vocês mais um unboxing rápido do Hoplis aí. O que que chegou pra nós aqui, ó. Olha aí as crianças, ó. Ah, de cabeça pra baixo aqui. Moro de conto. Quem a gente tava aí, ó, faz dois meses sem já, ó. Pessoal aí, de quanto teve as suas cargas de cerdas roubadas nos Correios, duas vezes. Brasil velho, né? Então faz, talvez, mês e meio, dois, que a gente não tem spinner e chatter. Bem na época que a gente precisa dessas iscas, né? Spinner bait, chatter bait, na loja. Pra ir buscar as treiras no frio, as treiras manhosas. Ainda mais a chatter. Que pra mim é uma isca que, eu quando digo, eu não tenho, não existe pra mim a melhor isca, não sei o que, existe a melhor isca pro local que tu tá e pra como o peixe tá. O pessoal pergunta muito, ah, qual é a melhor isca pra tu ir, qual é a melhor isca? Não existe. Cada um tem seu pensamento. Meu, em anos de pesca e de loja, existe a melhor isca pro local, pra temperatura, pra luminosidade. Pra aquilo ali, se tu me disser, ah, eu pesco assim, assim, assado, eu posso te dizer um pouco que a isca se encaixa melhor. Mas não existe a melhor isca, pessoal. Mas, uma isca que encabeça isso aí pra nós, que pra mim, quando tá ruim, ela anda bem. É a dona chatter bait. Tá toda bagunçada aqui, vou pegar uma pra vocês enxergarem melhor o que é a isca aqui, ó. Cabecinha de jique. Anzol. E a latinha da chatter que vem vibrando na frente. Eu tô com um vídeo aí, talvez eu solte agora depois desse unboxing aí, eu tô com um vídeo dela pronto. Pescaria nossa, pescaria nossa em bagé é horrível. Quantia de peixe que a gente tirava ali em uma hora, a gente levou dois dias pra tirar. E a hora que eu botei a chatter ali, peguei quatro traíras assim, mas no upo. Então, spinner e chatter, pra mim, é umas iscas fundamentais. É básica de tu ter na tua caixa. Frog, spinner, zara, popper e meia água. Seria algo básico pro nosso tipo de pesca, que eu digo aqui. Já tu vai pegar uma pesca de represa, lugares fundos, pra mim, acho que a criatura é uma das principais. Eu queria ter esse tipo de pesca que a gente não tem. Eu só vejo os vídeos da galera aí. Pescando três, quatro metros de profundidade com a criatura, me chama a atenção essa pesca, eu gosto. Eu que não sou muito pescador de frog, não gosto, mas pra nós aqui o primeiro é o frog. Que é pescaria em barragens de atacados feitos pelo homem, pra água, pra plantação de arroz e tal. O frog é o primeiro colocado, não adianta. Tu vai na sujeira, no baixio, lá tem traíro. Mas, bueno, vamos pro unboxing, mostrar pra vocês, pra quem não conhece, conhecer e ver o que tá chegando pra gente aí. Vamos começar pelas spinners. Aí, ó. Spinner 2 barra 0. A branca. A pretinha. Essa cor não é, não, essa cor não é a preta. Essa cor é verde com azul. É uma cor nova da De Conta, essa aqui eu não conhecia. Cerdinha verde com azul. As outras cores. Preta. Que é básica. E a verde limão com laranja. Só veio cor boa pra gente. Duas escuras. E duas claras. Em todas as iscas eu tô com essa variação de cor. Branca. A misturadinha de verde com azul. A limão com laranja. E a preta. Em tamanhos de anzóis. Vamos pegar três aqui pra mostrar pra vocês. Na espinha no meio ali da bagunça. Vocês não vão conseguir ver, ó. Anzol 2 barra 0. Anzol 4 barra 0. E anzol 6 barra 0. Ali, ó. Anzol já mais graúdo pra traira grande. Como se as pequenas não bocassem também, né. E nas chatters, a mesma coisa. Branca e preta. Limão com laranja. E azul com verdinho escuro. Só a cor fundamental. A mesma coisa. 2 barra 0. 4 barra 0. E 6 barra 0. Tá aí, ó. Isso aqui não pode faltar na caixa do pescador no inverno. E mesmo no verão, quando o peixe tá manhoso, ou ela não gosta do outro extremo também. Assim como a traira não aguenta o frio pra ficar caçando, ficar lento, ela não gosta do extremo. Que aqui no sul a gente tem. Amanhã tá vazando menos um. Em janeiro bate quase 40 graus. Então quando esquenta muito a água em cima, ela também tende a afundar. Então a gente tem que ir também pra uma spinner ou uma chatter. E depois, aqui ó. Que a deconto nos traz. Que é uma coisinha que é chata da gente achar bom. Que é popper. Roubalo Super Bait Popper Turbo. Essa isca aqui eu já vi Galo, nosso amigo Pira, aí ganhar uma prova com ela. Uma prova aqui em Bagé. Local que vocês vêm a gente pescar. Uma isca popper com hélice atrás. Tô com o vídeo dela pronto aí pra soltar pra vocês. Dessa isca aqui. Depois ela é popper também. O Balbo Bait Popper. Essa aqui é... Super Bait Popper. Ela tem a boquinha popper transparente. E o corpinho do Lambari. As cores hoje dessas. Lambari. Essa verdinha, osso, cabeça vermelha e limão. Aqui a gente tem esta cor a mais. E esta aqui também. Na com hélice. Videozinho pronto aí esperando. Só pra soltar pra vocês. As spinners chatters eu tenho que ver o preço. Mas elas estavam na média de 30 reais. 29, 30, 31. As poppers de cabeça agora. 26, 80 e 28, 90. Se não me engano. Essa é a base de preço. Depois que vocês entrarem em contato. Eu passo o preço certinho aí pra vocês. Mas então é isso, gurizada. São oito e tanto da noite. Tô aí trabalhando, atendendo a galera. Vamos botar preço nisso tudo. Botar na loja aí. E dar conta aí. Ficar com esse friozinho da semana aí. Mas já tá quente, tá bom? Melhorou? Melhorou? Fechou, gurizada? Um abraço. Precisando aí. Só chamar que a gente vê essa risca pra vocês aí. Que não pode faltar na caixa do pescador. Um abraço.